Fala pessoal, estamos aqui para a abertura do segundo vídeo, aqui no calçadão da praia Viraceno, sentido aqui a praia do Náutico. Aqui já vai anoitecendo e bastante movimentado já, as pessoas já começam a se aglomerarem e aí trazendo para vocês aí os amigos do canal, esse conteúdozinho aqui já anoitecendo já, daqui a pouco vai estar a noite, aí no vídeo aí você já presencia que as luzes já estão se acendendo. Eu vou dar uma passadinha ali pela estátua de Iracema, fazendo esse tour aqui de bicicleta né, e mostrando aí para vocês aí esse espaço aqui da Orla Marítima, da nossa belíssima praia. Vou ver se eu consigo subir aqui, olha só, vou passar por aqui ó, olha quem eu contemplo aqui ó. Tchau. 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 o sentido aqui a praia do Náutico, beleza gente? Eu vou pegar aqui essa parte da via ciclista e vou aqui por ela pra ficar melhor pra mim, entendeu? Esse espaço que você está vendo, já é daqui da ainda continua aqui na praia de Irasena, beleza? Vou fazer esse pequeno trechozinho aqui pra o vídeo também não ficar muito longo pra dar o encerramento deste vídeo ali no Espirgão do Náutico Beleza? Imagens bonitas, pessoal O meu canal é um canalzinho simples muito bom, traz aí algumas imagens muito excelentes pra mostrar aí pra os amigos que nos assistem Quero mandar aí um abraço aí pra o meu amigo o Joãozinho Gomes do Trairi Aí Joãozinho, aqui é o calçadão aqui do da praia de Irasena sentido aqui a praia do Náutico, beleza? Aí mostrando aí pra os amigos aí também ao seu Jorge a Dona Rita, a Dona Cristiane mandando um abraço aí pra todos vocês aí diretamente aqui nesse espaço aqui pra vocês que estão assistindo a gente aí vendo aí essa paisagem linda totalmente linda acredito que o Joãozinho não veio aqui ainda fazer aqui umas caminhadas de bicicleta ou até mesmo trazer uns vídeos aí para o canal dele também e sempre trago aqui, ó pra vocês verem aí beleza? vou mais à frente aí desse mesmo conteúdo a joada dos cachorros latinos esse espaço, pessoal foi feito uma requalificação, né? como vocês sabem e ficou essa faixa de ciclista de preferencialmente para o ciclista muito bom e fica esses dois espaços um do lado do outro, entendeu? aqui de vez em quando esse espaço aqui tá ali como vocês estão vendo tem uns automóveis antigos que sempre estão aqui, né? o pessoal traz pra poder mostrar tirar foto e esse é o espaço aqui da Orla Marítima já da Beira Mar beleza? aí você já vê o céu de Fortaleza daqui a pouco anoitece e daqui a pouco também a gente tá indo pelo caminho de casa ó o que está escrito lá, ó Beira Mar de Todos beleza, gente? e vamos que vamos nessa pedalada de bicicleta aqui já no fim de tarde beleza? já são exatamente quase as seis horas da noite a noite já está se aproximando, pessoal beleza? fica aí o meu abraço o meu carinho para os amigos com a qual eu citei o nome né? o Joãozinho o seu Jorge a dona Rita né? e o irmão Vanderlei que agora tá bem perto aí do seu Jorge o irmão Vanderlei e família um abraço aí pra você tá certo? fica aí o meu carinho o meu abraço pra você que assiste aí o canal beleza? a ir mostrando a paisagem aqui pra vocês de Fortaleza acredito que quem já veio aqui já gravou o vídeo né? e tudo é isso aí o Joãozinho também que tá lá no Trairi sempre traz conteúdo aí pra nós aí eu tava vendo o seu vídeo aí mostrando sobre a a parte do cupi né? que é a rio aí do pé de pau aí se eu não me engano é isso aí vamos lá aqui de lado já fica aí a feirinha essa parte branca que você tá vendo aí no vídeo aqui já é os box a feirinha a feirinha na beira-mar e já estou me aproximando aqui do espigão do Náutico e vou tá encerrando o vídeo lá dentro ali na parte do espigão do Náutico e mostrando aí pra vocês beleza pessoal? ó todo esse espaço aqui que vocês estão vendo é onde tem os box aí né? que no caso é a feirinha aqui é uma feirinha muito visitada por pessoas famosas né? muita gente famosa muitos turistas de outros países os pessoal vêm pra cá né? se divertem aí aí também o que você quiser encontrar pra comprar arquezanato tudo, tudo, tudo roupa, calçada mochila, bolsa bonés e tudo aí você encontra aqui na feirinha bem aqui ao lado do chifre do governador que no caso é conhecido como ponteiro oceânico né gente? a gente fala assim por popularidade né? muito conhecido alguns conhecem outros não conhecem beleza? ó é exatamente aqui que eu vou estar encerrando o vídeo nesse espaço primeiramente eu vou entrar aqui né? e aqui você já vê a entrada do espigão do Náutica beleza? olha só procuro trazer aí pra vocês é essa parte pra que o conteúdo ele não venha é tem alguma alteração algum defeito aí de imagem ou até mesmo da qualidade de imagem né? e de áudio também aqui venta bastante nessa parte aqui é a mesma coisa de onde eu gravei o primeiro vídeo entendeu gente? olha tem bastante gente tá bastante movimentado aqui eu vou mais devagar porque tem muita gente as pessoas às vezes ficam aí um pouco atravessadas né? você gostou do vídeo? coloca no comentário aí deixa um comentáriozinho pra mim tá bom? se o vídeo aí ele é satisfatório pra você que me assiste beleza? você que tá aí na Alemanha nossa amiga Salete do Amor e Missão um abraço aí pra você amiga Salete que me assiste aqui no canal TV Ricardo da Ação Solidária diretamente aqui de Fortaleza Ceará para os amigos que nos assistem beleza? ó tá vendo? aqui a noite esse espaço que você tá vendo aí ó é bonito né pessoal? muito bonito muito lindo aí galerinha esse aqui foi o vídeo de hoje aqui pra dentro do canal se você gostou deixa aquele like beleza? pra fortalecer o meu trabalho ok? pra quem não conhece ó tá aqui ó o espigão não falei pra vocês né que eu ia encerrar esse vídeo aqui no espigão do Náutico beleza? estou aqui no final do espigão do Náutico é mostrando pra vocês aí essa paisagem linda maravilhosa olha só como é que tá o céu aí ó muito bonito aqui a gente vê as embarcações lá do Mucurita olha só longe que só hein pessoal fica aí registrada essa imagem aí pra vocês e se você puder compartilhar você compartilha ajuda aí meu trabalho beleza? fica aí com Deus todos vocês um grande abraço pra cada um de vocês e até o próximo conteúdo com todos vocês beleza? valeu, valeu fui valeu valeu